O povo de João Pessoa sabe que tem uma decisão muito importante a tomar no dia 28 de outubro. Luciano Cartacho está do lado do povo, é um trabalhador, deputado estadual, tem experiência e todas as condições de conduzir o processo de mudança e transformação que a cidade precisa. Com Cartacho, João Pessoa terá um canal direto com o governo federal e muito mais capacidade de conseguir os recursos para importantes obras que vão mudar o futuro desta cidade. Por isso não se esqueça, no dia 28 de outubro, vote 13, vote Luciano Cartacho. Legenda Adriana Zanotto